Com quase 2 milhões de habitantes, a região do Alto Tietê tem uma importância estratégica na política nacional. Principal forma de sustentar a base eleitoral, as indicações de emendas parlamentares são o principal triunfo dos deputados federais. Ao longo de seu mandato, o deputado Marco Bertaioli, do PSD, já destinou 32,4 milhões para as cidades do Alto Tietê, sendo esse montante dividido entre custeios das máquinas públicas, compra de equipamentos e execução de obras específicas para corrigir problemas locais. Já o deputado Márcio Alvino, do PL, que está em seu segundo mandato, somou mais de 109 milhões indicados para a região, sendo que, desse total, mais de 69 milhões já foram pagos para que prefeitos do Alto Tietê executem no orçamento. O deputado Roberto de Lucena, do Podemos, que está em seu terceiro mandato, enviou para as cidades da região cerca de 100 milhões de reais, com as verbas sendo destinadas para as áreas da saúde, educação, habitação, esporte e infraestrutura. Dentre seus trabalhos em destaque, está a conquista de 35 milhões de reais para a construção do Hospital Municipal de Arujá. Sem protagonismo no debate que envolve as discussões políticas nacionais, o artifício do envio de emendas é a única maneira de assegurar o trabalho de base nas cidades. Votações como a do voto impresso, por exemplo, Bertaioli e Alvino foram contra a PEC, enquanto Lucena se ausentou. A Guardiã da Notícia, maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.